A Web Rádio Music Gospel apresenta o cantor Geraldino Demetrio Lucas com a música Sangue Carmezim. Você pode ouvir a música Sangue Carmezim com o cantor Geraldino Demetrio Lucas aqui na Web Rádio Music Gospel. O melhor do gospel está aqui, sempre com você, em todos os momentos. Acesse o nosso site e ouça as melhores músicas gospels. Jesus, vou gritar o seu nome e dizer. E dizer para o mundo que o Senhor me encontrou com o seu sangue carmezim. Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, esse sangue que é puro e carmezim. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, esse sangue que é puro e carmezim. Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, ele purifica o homem do pecado. Clame o sangue, clame o sangue, o sangue que é puro e carmezim. Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, esse sangue que é puro e carmezim. Hoje sou lavado e remido pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, esse sangue que é puro e carmezim. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, esse sangue que é puro e carmezim. Clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue, clame o sangue que é puro e carmezim.